Eu era uma menina, toda comportadinha, aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa, e ia pra balada voar Agora eu não quero saber de nada, me solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada, eu não fico em casa, eu não fico em casa Eu vou dar o meu cu, e o meu bucecão, e nesse verão, nada mais importa Eu era uma menina, toda comportadinha, aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa, e ia pra balada voar Agora eu não quero saber de nada, me solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada, eu não fico em casa, eu não fico em casa Eu vou dar o meu cu, e o meu bucecão, e nesse verão Nada mais importa, vai do cu de chota Nada mais importa, vai do cu de chota Nada mais importa, vai do cu de chota Vai botando vai, vai botando vai, vai botando vai, vai botando vai, vai Eu vou dar o meu cu, e o meu bucecão, e nesse verão Nada mais importa, vai do cu de chota Nada mais importa, vai do cu de chota Eu vou dar o meu cu, e o meu bucecão, e nesse verão Nada mais importa, vai do cu de chota Nada mais importa, vai, vai botando vai, vai botando vai, vai Nada mais importa, vai do cu de chota Nada mais importa, vai do cu de chota